Fala meus queridos amigos, beleza? Augusto Ramos aqui pra mais um vídeo pra você E aí galera, como é que vai? Mano, que vim aqui nesse vídeo especialmente Agradecer a todos vocês que fazem parte Nesse canal TechWordBR, ontem a gente alcançou a marca aí de tão sonhada A tão sonhada é a marca na verdade, de 10 mil inscritos E eu, cara, eu não tenho nem, eu como escrevi um textão aí Na aba comunidade, se você não acompanha a gente, mano, na aba comunidade Lá que eu deixo algumas dicas, que não dá pra fazer vídeo, alertas também Eu deixo lá, tá? Então na aba comunidade, é como se fosse o Instagram, né? Aqui do YouTube Então segue a gente também na aba comunidade aqui, vai lá no canal Aí vai ter vídeos, vai ter sobre o canal e vai ter a aba comunidade E lá vai ter várias mensagens minhas lá que eu deixo espalhado aí pra vocês Então lá eu fiz um textão enorme, enorme, enorme lá, saiu umas palavras mais sinceras Porque foi na hora da emoção, viu? Então, galera, é isso Eu quero agradecer a todos vocês, cada um de vocês Agora a gente, na verdade, pode dizer que somos mais de 10 mil Nós somos mais de 10 mil, cara Algumas pessoas acham essa quantidade pouca, mas pra mim é absurdamente gigantesca Porque não é que eu acreditava que a gente ia chegar nessa marca Mas chegou muito rápido Então me surpreendi com isso, né? Porque a gente ano passado completou mil inscritos e agora 10 mil O que é isso, cara? Bem rapidinho Muito obrigado a todos que apoiaram o nosso canal Que estão apoiando ainda, né? Que compartilham, que dão like, que se inscreve Cara, é muito importante que você faça isso Muito obrigado, realmente, cara E pra quem tava perguntando ontem nos stories, né? Do Instagram Mano, eu fiz um milhão de stories lá no Instagram Aí no WhatsApp também Eu enchi meu WhatsApp no stories do WhatsApp De videozinhos, de fotos Da hora que eu tava mesmo, estourando alegre Que só, tava muito alegre Então eu enchi de vídeos E lá tava me perguntando Me perguntando lá no Instagram Dessa placa ali Como é que eu ganhei Aquela placa ali, né? Que vocês estão vendo agora ali Ela não tá aparecendo por acaso Eu ganhei essa placa ali Cara, pra quem é inscrito raiz Aí como o Gui Entre outros aí O Marcos Quem é inscrito raiz aí Que eu não lembro o nome de todos, né? Mas inscrito raiz Sabe daquela placa ali Que eu tenho vídeo até no canal Quando eu fiz essa placa ali Eu fiz vídeo também ensinando Quem queria fazer uma placa pro seu canal Fazer Essa placa ali Ela tem muito, muito importância pra mim Porque foi os primeiros 100 inscritos Eu fiz aquela placa ali Na época o canal era só chamada de Tech World BR E eu fiz essa placa aqui Por causa que Me disseram Um dia Me disseram assim Quando eu criei o canal Que eu não ia passar dos dois inscritos Que era eu e minha esposa, né? E aí, cara E todo mundo me botava pra baixo Dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum Com esse canal Que eu não ia alcançar em nada Que era perda de tempo Jogaram fora Inclusive eu escrevi isso lá na aba comunidade Pra vocês E aí eu fiz essa placa Quando eu completei Sem inscritos Porque foi muito importante Isso aqui Era a força que vocês me deram Pra continuar Era a força dizendo Que sim Tinha pessoas que queriam me seguir Vocês queriam me seguir E eles disseram Que não E eu sempre fiz conteúdo Com sinceridade pra vocês Sempre foi conteúdo Que dá certo Eu não gosto De fazer enrolação Se eu quisesse Ser completado Mais inscritos Eu acho que eu tinha alcançado Mais inscritos Do que 10 mil Mas fazendo vídeos mentirosos Vídeos enganosos E eu não quero fazer isso pra vocês Sempre conteúdo de qualidade É que eu tô buscando fazer Nosso trabalho sempre é assim Tá galera Então muito obrigado A todos vocês Aí cara Muito obrigado Muito obrigado realmente E galera Desculpe por Toda falha Todos os erros Que acontecem Durante as gravações A gente posta isso mesmo Desculpe por não responder Essa mensagem Às vezes quando você me manda Mas cara Gratidão E eu tô cumprindo também Uma promessa Que quando eu completei 2 mil inscritos Eu disse que ia aparecer no canal Então eu vim aparecer aqui Agora com uns 10 mil inscritos Cumprindo a promessa Meio atrasado Mas cumprindo Tá galera Muito obrigado Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tamo junto sempre Que Deus abençoe a cara de nós Valeu Tchau tchau